Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. A partir desta segunda-feira, 5 de outubro, acontecerá na unidade da UERGS em TAPES a sétima semana acadêmica da Universidade. O evento visa integrar alunos e a comunidade de TAPES. Quais as atividades ocorrerão aqui? As atividades consistem em oficinas pela tarde e palestras pela noite. E na sexta-feira, nove, ocorrerá uma saída a campo de barco na orla de TAPES pela manhã. Qual o tema da atividade? O tema da semana acadêmica é Aspectos da Sustentabilidade Ambiental. Mas por que esse tema? Porque esse tema consiste na área das Ciências da Vida e do Meio Ambiente, pelo fato de a gente estar oferecendo um curso de bacharelado em Gestão Ambiental. Por que a comunidade deve participar deste evento? A comunidade deve participar deste evento para ter maior integração junto à Universidade e difundir seus conhecimentos na área de Ciências da Vida e do Meio Ambiente. Como vai ser o evento? O evento ocorrerá através de oficinas ministradas pelos nossos professores e as palestras serão ministradas por palestrantes da área de Ciências da Vida e do Meio Ambiente, já inseridos no mercado de trabalho, e pelos nossos acadêmicos divulgando seus projetos de desenvolvimento sustentável na região. Legenda Adriana Zanotto